Durante a semana, gente, nós recebemos a visita da doutora Cristiane Azolini, a do Emporium do Sabor, pra gente falar um pouquinho sobre uma alimentação diferenciada pra aquelas pessoas que têm alguma doença, que precisam de comidas especiais, uma alimentação diferenciada. Então, agora pra vocês a participação do Emporium do Sabor aqui junto com a gente. Olha só! Você que trabalha até tarde e não tem tempo de jantar, nós temos uma solução. Você que tem algum problema de saúde e precisa de uma alimentação diferenciada, também temos a solução. E a solução tá aqui, ó, do meu lado, doutora Cris. Tudo bom, Cris? Tudo bem! Cris, eu digo que você é a solução porque você tem a empresa que serve todos esses casos, né, Cris? Isso, que serve... Você criou essa empresa pra isso, né? Criei pra isso, pra proporcionar pra população uma alimentação saudável, balanceada, livre de gordura e pra alguns casos especiais. Por exemplo, os casos especiais, isso a gente tratou na nossa última entrevista, já já eu vou falar da janta. Os casos especiais, o que seria? Aquela pessoa que não pode comer lactose. Certo, isso. Você tem uma alimentação específica pra isso? Eu tenho. O paciente intolerante à lactose pode... tem que informar no momento do contrato, eu sou intolerante à lactose, que nós vamos tomar todo o cuidado pra nenhuma preparação aquecida de leite. Nada. Então, por exemplo, digamos que tenha um purezinho de batata, o dele não vai ser adicionado leite, o de, às vezes, a gente precisa trocar... Você substitui em ingredientes... Ingredientes pra que ele não tenha... não leve pra casa essa comida que tenha leite na sua composição. Tá, isso estamos falando de lactose, mas existem outros casos também, né? Existem. O hipertenso, o diabético, então, diminui o carboidrato do diabético, né? Embora a gente saiba hoje que o diabético tem que ter uma alimentação como de outra pessoa qualquer, né? Saiu um pouco... desmistificou um pouco aquela coisa, ah, o diabético não come beterraba, não pode comer batata, mandioca, não. A alimentação dele é saudável... Sim. ...desde que ele não exagere em porções. Então, o impório vai cuidar disso... É uma coisa controlada. Controlada, exatamente. O hipertenso é a questão do sódio. O mais importante pro hipertenso, que às vezes até ele vai achar a comida assim, nossa, mas a comida da impório não é assim sem sal, né? Exatamente não é esse o intuito. Não trabalha, porque o problema do hipertenso é a questão muito do sódio, né? Sim. Então, a impório não vai colocar temperos industrializados, né? Às vezes vai colocar coisa da horta, né? Entendi. Um alecrim, uma sálvia, alguma coisa que dê sabor e vai utilizar o sal de cozinha. Se ele é um hipertenso grave, aonde o médico, o cardiologista, pediu que ele coma totalmente sem sal, a dieta dele vai ser totalmente sem sal. Basta ele informar isso pra... Gente, isso é bacana, né? Porque, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, como é que eu vou fazer uma comida só pra mim em casa? Sem sal. Porque, assim, tem uma família de cinco pessoas e só você não come sem sal, né? Então, o impório não tá aí pra isso, né, Cris? Tá, pra fazer realmente personalizado. Personalizado. Isso que é muito legal. Essa é a palavra. Então, a gente vai cuidar de você, vai tratar de você, do teu problema. A única coisa que eu vou informar aos telespectadores é que a impório não vai fazer dieta sem glúten. Ah, sim. É, que esse é um caso especial. Porque o glúten é uma coisa muito específica, né? Muito. E a gente tem que ter uma cozinha separada. Eu não posso mexer com farinha naquele local. Eu não posso fazer nenhuma preparação que entre em contato com o glúten. Então, pro celíaco, pra doença celíaca, eu tenho que ter uma cozinha totalmente separada pra ele. E como existem poucos, pouca procura desse tipo de, né? Porque são, 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 são raros, eu não sei se são raros os casos. Não, não é, é, existem bastante casos, mas acaba que essas pessoas se alimentam em casa mesmo, é feito, eles fazem em casa. Não existe quase essa procura mesmo, né? Se um dia houver a necessidade, tanta procura. Se começarem vocês que estão em casa, falando assim, ligar lá todo dia um monte de gente, capaz de você... É, uma demanda grande, daí assim a gente vai ver essa necessidade. Sim. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é tratar de doenças crônicas, né? Coisas que você precisa e aí a gente pode ir adiante. Por exemplo, um paciente que tem insuficiência renal crônica, muitos eu atendo, tem que ter proteína bem controladinha, Thiago. A gente pesa a carne dele. Olha... Isso de acordo com o nefrologista, o nefrologista diz pra ele, olha, seu fulano, o senhor tem que comer tantas gramas de proteína por quilo de peso. Ele dá uma receita pra nutricionista, alguém, e essa pessoa vai programar a alimentação dele. Se ele achar difícil de fazer, a Emporium vai fazer. Então, toda essa carninha, eu tive vários pacientes, assim... Vai ser pesada, vai ser... Pesada, vai as graminhas de carne pra ele bem certinha. Olha... Tudo isso no intuito de preservar o rim, a época da hemodiálise... E uma coisa importante pras pessoas entenderem é que vocês têm isso com a certeza que também vai tudo certo, porque vocês atendem os hospitais. Exatamente. A alimentação de hospital. Então, por isso que vocês têm esse controle rígido de qualidade também, né, Cris? Isso, exatamente. Então, lá pro hospital, tem o paciente que se alimenta normalmente, como a gente, que é um paciente que tá bem, e daí ele lá no hospital tem várias dietas especiais, né? Dieta leve, dieta pra diabetes, dieta pra insuficiência renal. Então, isso é uma coisa que a gente pode levar pro delivery. Que é em casa, você recebeu na sua casa. É, em casa. Olha, é muito prático. E agora, eu iniciei falando também, você que trabalha até tarde e às vezes não tem uma alimentação, não consegue jantar e tudo mais, o Emporium também serve o jantar, entrega onde a pessoa quiser, né, Cris? Serve o jantar e entrega onde quiser, mesmo o sistema do almoço, né? Como sempre uma recomendação nutricional, que a gente jante cedo, realmente o Emporium vai mandar pra você no horário da janta, que é cedo, até seis e meia você deve estar recebendo a comida na sua casa. E assim, eu digo pra quem trabalha à tarde, por exemplo, o médico que tá marcado as cirurgias até tarde da noite, você vai receber no teu consultório ou na sua casa, quando você chegar, vai estar a comida pronta ali, é só esquentar no micro-ondas. Às vezes ele não tem tempo de sair, ele pode comer até no hospital. Exatamente. Qualquer profissional que esteja... Ou advogado, independente da profissão que você tenha, que você fique até mais tarde trabalhando, pode comer o jantar do Emporium, né? Exatamente. E fazemos também de acordo com a necessidade. Tem pessoas que pra emagrecimento, por recomendação nutricional da sua própria nutricionista, Cris, de noite eu não como carboidrato, vamos tirar o carboidrato e colocar a sua proteína, né? Então, vamos fazer de personalizado pra você. O jantar, conforme o almoço, porcionado em calorias, né? Sim, conforme a necessidade. A necessidade, mesma coisa. Gente, olha, isso é muito prático, eu acho, pra quem... Como eu falei, pra quem trabalha, pra quem o seu dia a dia é corrido... Você tá com a jantinha pronta, o mais difícil, às vezes, eu acho, na minha opinião, é jantar do que almoçar. É verdade. Né? O jantar que a gente tá mais cansado, é difícil de preparar. O que a gente acaba comendo rápido? Um lanchinho, um pãozinho, alguma coisa, né? É verdade. Ou você passa no mercado e compra qualquer coisa que você vê... E daí ganha aquela barriguinha que a gente não gosta. É, então, isso é terrível. Janta e Emporium do Sabor. Isso mesmo. Emporium do Sabor, gente, é uma empresa idônea, sólida. É só entrega comida. Só. Não tem restaurante, não tem nada. Só entrega aqui em casa. Não, só, só. Não impede de vocês quererem conhecer, né? Pode ir lá. Exatamente. Pode conhecer a nossa estrutura, a nossa higiene. Eu acho que isso é super importante, o cliente saber o que que tá comendo. É verdade. Da onde vem, o que que produz. Pode visitar, não vou deixar ninguém almoçar. Algo que você não sabe de onde tá vindo. Mas podem ir visitar, sintam-se à vontade. É só agendar a visita com a gente. A gente mostra a cozinha pra vocês. Sim. Mas exclusivamente é entrega. É entrega, tá? E qualquer dúvida visitar, é legal telefonar pra vocês, né? Telefona. É, no 3038 5060. Muito bem, gente. O telefone, porque assim, às vezes você vai num horário que a cozinha não tá funcionando. E que não pode entrar também. Exatamente. Porque tem todo o sistema de segurança, né? É, exatamente. Essa questão na hora da produção, não tem como entrar. Não tem como entrar. Tá vendo? Então, gente, mais uma participação super especial do Empódio do Sabor. E na próxima semana a gente vai mostrar pra vocês as bandejas, como que ela vem. Faz tempo que a gente não mostra, né? É verdade, né? A gente acha que todo mundo sabe. É, então. Na próxima vez a gente mostra pra vocês. Cris, muito obrigada. Obrigada a vocês. E aí